A educação, vários negócios vão passar por mudanças e a educação eu acho que ela vai passar por sérias mudanças, viu cara? Eu acho que a partir de, já a partir de agosto, eu acho que a educação no Brasil, ela muda completamente, tá? Então eu não sei se esses modelos de franquias, esses modelos de unidades próprias, elas vão vingar, não. É mais fácil alguém da sua cidade ou da sua região, ele tomar a decisão ou de ele abrir uma escola no mesmo modelo, né? Ou ele ter uma franquia de alguma unidade, de alguma rede que possa atender a região. Porque a partir de agosto, a partir de tudo isso que a gente vem acompanhando, essa crise toda, eu acho que a educação, ela muda. A educação, ela passa por transformação total a partir dessa pandemia. Mas por que isso vai acontecer? Perceba que até então, principalmente quando a gente fala de educação na área da saúde, até então a educação, ela tinha uma resistência muito grande, a educação online, a educação à distância, ela tinha uma resistência muito grande até chegar a esse vírus, até chegar a essa pandemia. Quando chega essa pandemia, você tem uma mudança completamente do cenário. Então você tem hoje todas as instituições fazendo os seus cursos, os seus programas online, e você tem também a medicina partindo para o online, partindo para o atendimento online. Eu acho que a partir do momento que a gente passar essa fase, eu acho que, na minha opinião, e é o que a gente vai implantar no Instituto Simas de Ensino, a gente vai ter um modelo híbrido. O que é esse modelo híbrido? Eu vou dar oportunidade para o meu aluno, ele assistir o conteúdo presencial, mas eu quero ver, ainda é um estudo que nós estamos fazendo aqui no Instituto, eu quero tentar fazer com que esse conteúdo também seja transmitido online e ao vivo para aqueles alunos. Então o aluno, ele passa a tomar a decisão seguinte, hoje eu não quero ir para a escola, hoje eu vou ficar em casa e eu vou assistir esse conteúdo da minha casa. E olha só, como vai ser interessante isso. A gente vai ter esse conteúdo presencial, nós vamos ter esse conteúdo online e ao vivo, e nós vamos ter esse conteúdo gravado numa plataforma. Então eu acho que vai ser uma transformação, cara, total na educação. A educação, ela passa por uma mudança e não adianta, eu vejo muita gente falando que é contra esse modelo de ensino à distância, mas isso é uma realidade, isso não tem como. Por exemplo, eu com vocês aqui, eu estou online, à distância e ao vivo com vocês. Esse conteúdo aqui, ele tem a possibilidade de ficar à disposição agora no IGTV por... para sempre. Então no Instituto Simas, o que nós vamos fazer? Isso é um projeto que eu estou abrindo isso para vocês aqui no Instagram, tá? Isso a gente está em análise ainda. A partir de agosto, o aluno, ele se matricula no curso presencial. Esse aluno tem a possibilidade de assistir presencial, ele tem a possibilidade de assistir na casa dele ao vivo e online, e ele tem a possibilidade de assistir posteriormente o conteúdo gravado numa plataforma. Só que, se ele tiver alguma dúvida, esse aluno pode entrar depois no horário de coordenação do professor ou do coordenador do curso e ele tirar as dúvidas dele. Então vai ser um modelo que a gente vai fazer um teste agora para a gente ver se realmente funciona. Eu acredito que funciona demais. O que que não funciona? Toda parte prática. Curso somente online, no nosso modelo, né? Nós somos especializados na área de saúde. Totalmente online, ele não vai funcionar. Não tem como funcionar. Porque aí você só fica se alimentando de teorias. É, na verdade, Dirceu, eu acho que já está se adaptando, viu, cara? Eu acho que já está, a gente já está passando aí por uma adaptação. A Laila concorda? Com certeza. O online não é mais fácil. As pessoas acham que estudar online é mais fácil. Não é. Estudar online é mais difícil. Porque a sua atenção tem que ser total naquele momento que você está aprendendo. Na escola você tem muitas distrações. No presencial você tem muita distração. Então, eu acho que o ao vivo e o online, Laila, funciona super bem. Entendeu? Eu estou... A gente está testando aqui no Simas. Tem dia que eu tenho oito salas ao vivo e online. Funciona super bem. É um teste, né? Na verdade, é um teste. Tudo, na verdade, o que está acontecendo no mundo são testes. Só que eu acho que a mudança será grande, viu? TT. O curso de auxiliar veterinário é cadastrado no CFMV? Pessoal, olha só. Muita gente me faz essa pergunta. Primeiro, as pessoas precisam saber o seguinte. Até que ponto o Conselho Federal de Medicina Veterinária é um órgão competente para legislar sobre um curso livre? Até que ponto? Eu não sei se vocês sabem a diferença. Vamos pegar aqui algumas categorias. Curso livre, curso profissionalizante, curso técnico, graduação. Então, desses quatro, o que precisa de reconhecimento? Isso tem que ficar muito claro, porque às vezes as pessoas têm algumas dúvidas muito superficiais. E aí as pessoas tomam a decisão de não buscar o conhecimento porque alguma instituição falou para ela o seguinte. Não, o curso é livre. Não precisa desse reconhecimento. Aí a pessoa toma a decisão de não fazer o curso que pode mudar a vida dela, pode transformar a vida dela. Eu vou te falar isso e vou explicar por quê. Então, o curso, eu te falo até porque o curso de auxiliar veterinário no Brasil, o Instituto Simas é pioneiro em implantar esse curso. 2008 para 2009 nós colocamos esse curso na grade curricular. E eu fui uma das pessoas que fui dentro do Conselho de Medicina Veterinária de São Paulo para brigar por esse profissional. Porque até então o médico veterinário, ele fazia lá as atividades de um auxiliar. Então, o médico, ele na faculdade, quando ele precisava fazer o estágio, a residência dele, ele na verdade virava um auxiliar de clínicas e hospitais. Entendeu? Então, assim, eu percebendo isso, não percebendo isso no Brasil, porque no Brasil não tinha. Foi várias vezes que eu fui para fora do país participar de congresso e eu vi que lá fora esse profissional existia, o auxiliar em medicina veterinária, né? Na verdade, lá fora não é nem esse nome que se dá para essa profissão. Lá fora é enfermeiro em medicina veterinária, que no Brasil a gente não pode usar por conta do Corém. Então, eu fui lá no Conselho de Medicina Veterinária e eu falei, olha, esse profissional, futuramente, ele pode ser o braço direito do médico veterinário. E quando aconteceu esse convite para eu ir até o Conselho de Medicina Veterinária? Foi quando eu lancei o primeiro simpósio de auxiliares em medicina veterinária no Brasil. Não existia um congresso para auxiliares em medicina veterinária. E aí eu peguei e lancei esse simpósio, fui convidado pelo Conselho de Medicina Veterinária e aí a gente foi, na verdade, a gente foi construindo esse, as exigências para esse profissional. E eu mesmo falei nessa reunião lá com todos os conselheiros, eram 18 conselheiros lá do Conselho de Medicina Veterinária, que eles deveriam aceitar o auxiliar de medicina veterinária no próprio conselho. Por quê? O que ia acontecer naturalmente? Ia surgir o técnico em medicina veterinária, ia surgir esse profissional, como alguns anos depois esse profissional surgiu. E aí eu falei o seguinte, esse profissional vai abrir o próprio conselho e eles vão criar a própria sociedade dele, ou associação deles, ou órgão de classe deles. Passaram-se alguns anos, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, com o apoio do Conselho de São Paulo, eles reconheceram e aí eles lançaram uma resolução para que o auxiliar em medicina veterinária fosse aceito no conselho. E aí eles passaram a aceitar a inscrição desse auxiliar no conselho. Agora, tem que ficar bem claro uma coisa, isso é não obrigatório. E outra coisa que tem que ficar muito claro, só vale para cursos presenciais. Então, toda a legislação e toda a resolução que saiu nessa normativa, que isso é uma normativa, não tem poder de lei, mas é uma normativa, ela saiu orientando que os profissionais, os conselhos poderiam receber profissionais como auxiliar em medicina veterinária para se inscrever no conselho de classe, não obrigatório. E aí a pessoa vai lá, se inscreve e ela tem lá uma credencial, um registro, não obrigatório. O que significa isso de forma prática para o mercado? Nada, nada. Se você é um auxiliar formado por uma escola, não importa a escola, essa escola precisa ter o credenciamento no MEC, ou na diretoria de ensino das cidades que são vinculadas ao MEC. E aí ela passa a oferecer o curso, você vai lá, faz o curso, você tem uma certificação e com essa certificação você pode buscar o mercado de trabalho. E por que é importante você ter a certificação? Porque a CBO, aí sim, Classificação Brasileira de Ocupações, que é vinculada ao Ministério do Trabalho, que regulamenta a atividade. Aí você pode trabalhar. Então a pergunta é pertinente e é válida, você não precisa do reconhecimento de um conselho para dar o curso de auxiliar em medicina veterinária. Ninguém precisa reconhecer nada para você dar esse curso, tá? Então você pode escolher a sua instituição de ensino, não sei de que cidade você é, você pode fazer o seu curso. Agora, quando você vai escolher uma formação, e é esse ponto que é muito importante vocês entenderem, é muito importante que vocês entendam isso. Quando você vai escolher uma formação, é melhor você escolher uma formação de uma pessoa ou de uma instituição de ensino? Você tem que parar e avaliar sobre esses pontos. Porque as pessoas ficam aí, tem profissionais autônomos, as pessoas lançam cursos, aí você vai, compra o curso daquela pessoa e o mercado não reconhece. Não reconhece aquele certificação. Você pagou para ter o conhecimento, então vocês precisam entender muito bem isso. E por isso que ontem eu fiquei muito feliz com a quase 50 perguntas que eu recebi. Quase 50 perguntas relacionadas à formação, relacionadas ao primeiro emprego, relacionadas à experiência profissional. Olha que incrível, quase 50 pessoas com dúvidas relacionadas a isso. Isso mostra o quê? Vocês estão buscando informações. Vocês estão buscando conhecimento. Você não pode jamais, principalmente quem é recém-formado, fazer curso de uma pessoa. A pessoa lança um curso, vai para uma salinha, dá um curso, você vai e compra esse curso, depois o mercado não reconhece isso. Não reconhece. Então assim, é lógico que a decisão é sua. Você que vai tomar a decisão, se você quer gastar o seu dinheiro, e aí você toma a sua decisão. Eu não aconselho. Não é porque eu tenho uma instituição de ensino. É porque você realizar um curso vinculado a uma instituição de ensino, dá uma credibilidade maior. Agora, se você quer pegar o seu dinheiro e investir numa formação de uma pessoa que nem pode dar o curso, que é curso livre, curso livre qualquer pessoa pode dar. Então você vai lá, compra aquele curso de uma pessoa, não tem uma instituição de ensino, e aí você quer com esse certificado, e na grande maioria das vezes, de 4 horas, de 8 horas, entrar no mercado de trabalho. Não vai acontecer. Entendeu? Então eu preciso vir aqui e falar para vocês isso, porque o meu trabalho aqui no Instituto Simas é um trabalho de orientação, não só para os nossos alunos. A maioria que entra no Instagram, eu tenho quase 11 mil pessoas no Instagram do Instituto Simas de Ensino, a maioria não são nossos alunos. Mas o conteúdo que a gente entrega lá, é um conteúdo que vai te ajudar de alguma forma. Semana passada, eu lancei 5 dicas para você participar de processo seletivo online. Se você não assistiu, vai lá no IGTV, assiste esse conteúdo. Se não quiser assistir no IGTV, tem um mais completo no YouTube. Vai lá no YouTube, consome esse conteúdo. Porque esse conteúdo te ajuda a participar de processo seletivo. Esclareceu bem minha dúvida sobre o curso? Obrigado. Tá bom. Então a minha decisão de fazer é um curso... Agora, por que fazer um curso como esse, de auxiliar em medicina veterinária? Pessoal, é o segundo mercado no Brasil. É o segundo, ou na grande maioria das vezes, o primeiro mercado que a gente tem uma oscilação, né? Mercado estética, e quando você avalia os mercados, principalmente na área da saúde, o mercado de medicina veterinária, ele fica ali oscilando entre o primeiro e o segundo. Ele disputa mercado com a estética. Então assim, quando você vai escolher uma área como essa, principalmente a gente que trabalha na base, nós precisamos saber o seguinte, qual é a formação que eu preciso ter para eu me empregar? E aí quando a gente fala de medicina veterinária, você com certeza, quando você toma a decisão de fazer um investimento num curso de auxiliar em medicina veterinária para você começar, por quê? Quando eu lancei esse curso em 2009, eu tinha uma pretensão com ele. A minha ideia era ajudar os pais que tinham jovens que estavam em dúvidas se eles deveriam ou não investir na medicina veterinária. Quem paga a medicina veterinária, na grande maioria das vezes, é o pai, é a mãe. A pessoa sempre tem um fiador. Então é essa pessoa que paga o curso. É melhor você ter um curso inicial, antigamente na radiologia, nós tínhamos o atendente de radiologia, o auxiliar de câmera escura. Na enfermagem, nós tínhamos o atendente de enfermagem. Na farmácia, nós tínhamos o auxiliar de farmácia. No laboratório, o auxiliar de laboratório. Perceba, a gente sempre tem um curso ali que é a base para você começar, investir em um valor menor, e aí você experimenta, e aí se você gostar dessa área, aí você segue carreira, você segue como carreira. Foi assim que eu fiz na radiologia. Eu entrei no hospital como seboi, depois passei para a farmácia, depois fui técnico em radiologia, depois eu fiz a faculdade de radiologia, depois eu fiz a especialização, aí eu não parei mais. Então assim, quando você tem a oportunidade de fazer um curso auxiliar, é ótimo para você conhecer o mercado, antes de você fazer um investimento, por exemplo, em uma faculdade. Ô Custer, ô meu amigo, que bom que você está aí. Custer lá do Rio, já estivemos junto em eventos. Excelente profissional, professor. Obrigado meu amigo, pela presença aqui na live. Então rapaz, você sabe que a gente, eu quando comecei, acho que provavelmente você também, a gente não tinha a possibilidade de receber uma orientação antes de seguir a nossa trajetória na profissão. E eu acho que a gente aprendeu muito batendo cabeça. Hoje, eu vejo que as pessoas, elas têm essa facilidade, esse acesso muito fácil à informação. Só que como a gente tem um acesso fácil, e como a informação hoje, ela está muito abundante, eu vejo que as pessoas ficam bebendo de fontes não seguras. E é muito complicado, você ficar se alimentando de um conteúdo que não tem segurança, que vai te levar ao teu objetivo. Porque sempre quando você, até respondendo uma das perguntas de ontem, a pessoa falou o seguinte, Luiz Valdo, como que eu realizo o meu sonho? Como que eu chego na minha meta, no meu grande objetivo? Falei, cara, é simples. É só você saber exatamente qual é esse sonho. E aí eu lancei essa pergunta, né? A maioria das pessoas colocam que o grande sonho é entrar na profissão. Eu acho que é um erro você colocar isso como sonho, porque isso não é sonho. Isso aí é um passo que você vai dar em busca do seu grande sonho, do seu grande objetivo. Então, assim, a pessoa coloca lá que o objetivo dela é entrar na profissão e aí ela fica ali numa zona de conforto. O que é a zona de conforto? Porque eu fiz essa pergunta também. A zona de conforto é a pessoa não se prepara, ela não se qualifica para ir em busca do objetivo dela, mesmo que seja ela entrar na profissão. Não estou falando que é errado você colocar como seu sonho você ter isso, porque o sonho é muito pequeno, eu acho que a distância é muito curta, né? Porque sempre quando eu trabalho com meus alunos nessa questão de sonho, de meta, é para a vida. Eu falo, cara, qual que é o seu sonho para a sua vida? O sonho que talvez demore 20, 30, 40 anos para você realizar. Aí a pessoa fala, ah, meu sonho é entrar na radiologia, por exemplo, na enfermagem. Cara, isso é muito pequeno, isso aí está... Porque quando você coloca um sonho tão pequenininho assim, você não se dedica na mesma proporção de tamanho. Você não se esforça na mesma proporção de tamanho. Porque a grande maioria das vezes, você, como é pequeno, como é algo palpável, algo visível, né? Você vê seus colegas entrando no mercado, você vê vagas de emprego na internet, você vê alguns concursos surgindo. Como você está vendo ali, próximo de você, é diferente quando você fala, o meu sonho é comprar uma casa, por exemplo. Isso aí, quando você para para avaliar, você fala, cara, é inacessível para mim isso aí. Eu não vejo isso como possibilidade agora. Qual é a primeira possibilidade que eu vejo? É eu entrar no mercado de trabalho. Então eu acho que é algo muito fácil, né? Só que, como é muito fácil, as pessoas não se dedicam na mesma proporção, na mesma pegada. se esforçar. E aí, qual é a história que a pessoa conta para ela, para ela não passar por esse processo de transformação, de busca pelo conhecimento? Ela acaba indo na onda das pessoas que falam que não tem mercado, que precisa de QI, que é difícil. Elas ficam contando essa história, por quê? Quando eu terceirizo a minha responsabilidade, quando eu passo a minha responsabilidade para outra situação, outra coisa, ou uma outra pessoa, quando eu terceirizo, eu abro mão daquilo que depende de mim. Então, automaticamente, eu não me esforço para eu chegar no meu objetivo principal, que aí, no seu caso, quem respondeu ontem a caixa de perguntas, é entrar no mercado de trabalho. Agora, vamos imaginar o seguinte, para para pensar, você tem uma zona de conforto, que é ali onde você está, hoje, hoje você está em uma zona de conforto. você tem um objetivo, que é entrar no mercado de trabalho. Qual é a primeira dica que eu te dou? Se eu fosse te dar uma dica hoje. Primeira dica. Escreve aqui para mim, então, quem está aqui comigo. Quais são as redes sociais que vocês têm? Escreve aí, todas. Todas as redes sociais. Coloca aí. Exatamente, naufragando na internet. Cara, é muito louco. E aí, já que você está falando disso aí, Naufragando na internet, eu vejo, no começo do ano passado, eu fiz um cruzeiro. E aí, o cruzeiro, ele, de vez em quando, era um navio gigantesco, acho que foi o maior cruzeiro, o maior navio que realizou o cruzeiro no Brasil, foi até um lançamento, e aí, de vez em quando, eu sentia ele dar uma leve movimentada, mas bem pequena. bem pequena. Eu estava conversando com meus assinantes, eu falei o seguinte, cara, quando você avalia você como profissional e como pessoa, você, imaginando isso que você falou, você está em alto mar, você se sente um cruzeiro, um navio, você se sente um navio, uma grande embarcação, ou você se sente um caiaque? Porque, se você parar para pensar, quando a gente está em alto mar, se eu for um navio, o navio é segurança, estou preparado, estou pronto, estou capacitado, estou qualificado, esse é um navio. Então, vem uma grande onda, vai dar uma pequena movimentada, vai dar uma pequena mexida com você. Agora, se você é um caiaque em alto mar, vem uma ondinha pequena, é capaz de te derrubar. por quê? Porque você está com medo, inseguro, não se sente preparado, não se sente pronto, se sente numa área do desconhecido, você não conhece aquilo, você não conhece as consequências, você fica torcendo para que o tempo fique bom. Então, assim, a gente tem que sempre fazer essa comparação. Pensando em você, num alto mar, você é um caiaque ou você é um navio? Legal. Facebook, Instagram, LinkedIn, LinkedIn, Instagram, Facebook, Instagram. Vamos lá, pegando o caso da Maria aqui, que colocou Facebook, Instagram. Todas as pessoas que têm uma formação profissional, a rede profissional é o LinkedIn. Você precisa estar no LinkedIn. Eu dou orientação para os meus assinantes do programa Sou Mais Cimas, né? Eu sempre faço um bate-papo com eles, eu não sei se tem alguém aqui dos assinantes. E a semana passada eu pedi para que eles me enviassem todas as redes sociais deles, para a gente fazer uma análise. A maioria não tem o LinkedIn. E aí eu fui lá no meu LinkedIn, eu devo ter umas 6 mil pessoas. 6 mil pessoas. Todas as pessoas que estão no meu LinkedIn são pessoas do meu mercado, área da saúde. Então, são profissionais que são técnicos, tecnólogos, tem especialidades na área deles. Aí eu tenho gestores, eu tenho diretores, eu tenho o pessoal do RH, eu tenho todas as pessoas que são, que estão envolvidas com o mercado saúde, com a área da saúde. por que isso é importante? Porque você precisa ter um meio, você precisa estar num meio onde você fica vendo e ouvindo assuntos relacionados àquele meio ao qual você quer fazer parte. Faz sentido? Então, eu preciso estar numa rede social que eu preciso receber informações, eu preciso receber conteúdos que fazem parte daquele meio que eu quero estar. então você, a partir de hoje, quem não tem o LinkedIn, você tem que abrir sua conta no LinkedIn. É gratuito. E aí, o que você faz? Você vai fazer o seguinte, você vai abrir uma conta no LinkedIn, que é a sua rede social profissional, você vai buscar pelo nome do hospital, pelo nome da clínica e todas as pessoas que trabalham nessa clínica, nesse hospital, você vai adicionar para a sua rede. Você vai mandar um convite para a sua rede. Você vai convidar essas pessoas para a sua rede. Não precisa ficar fazendo isso com clínicas e hospitais, principalmente que é da área da saúde, se você é de outro segmento, faça isso no teu mercado, no teu segmento. Adiciona aquelas pessoas que fazem parte do local que você quer trabalhar. esse é o primeiro movimento que você vai fazer. Segundo movimento que você vai fazer. As pessoas que são da mesma área que você, você vai puxar assunto, você vai conversar com essas pessoas, você vai chamar essas pessoas para um bate-papo. Sabe por que você vai fazer isso? Porque você vai querer entender quais são os passos para entrar naquela empresa. você vai dar uma de curioso. Rapaz, o meu sonho é trabalhar nessa clínica, o meu sonho é trabalhar nesse hospital. Como que eu faço para entrar nesse hospital, nessa clínica? Então, o meu perfil, eu recebo todo dia vagas de empregos. Eu recebo as vagas porque eu tenho aqui no Simas um setor chamado Sucesso do Cliente, onde nós ficamos captando essas vagas e divulgando para os alunos. Nós temos um departamento que cuida disso. Então, eu recebo as vagas que vêm direto da fonte do hospital. Eu não fico esperando essa vaga ir para a agência de emprego. Eu vou direto na fonte. Onde que está essa empresa? Onde que está essa clínica? Está dentro da rede social profissional, LinkedIn. Você vai para lá, abre sua conta. Exatamente. Olha o professor Custer falando. Os novos profissionais devem entender que eles devem fazer contato com quem pode ser interessante para a sua carreira. Com certeza. Por quê? Eu sempre falo o seguinte, professor. A gente tem que ter a nossa meta, por exemplo, eu vou falar nessa meta de trabalho, nessa meta do emprego, porque vocês colocaram ontem na caixa de perguntas, tá? Mas se vocês estivessem comigo no programa de mentoria, vocês não iam colocar essa meta. Vocês iam colocar uma meta muito difícil, talvez que ela não faça essa parte do seu campo de visão, tá? Porque a consequência é você chegar no seu objetivo. Você decidiu que você quer trabalhar nesse mercado, nessa sua área. Você vai conversar com quem já está e é muito importante, por isso que o LinkedIn é importante, que você converse com as pessoas que estão no próprio hospital. Sabe por quê? Você vai conversar com um recém-formado e recém-contratado que acabou de entrar naquela vaga. Acabou de entrar, a pessoa está fresquinha, sabe por que você consegue identificar isso? Porque a pessoa, ela coloca, ela coloca no status de um LinkedIn, ela coloca, fulano de tal foi promovido, fulano de tal iniciou a sua atividade, fulano de tal foi contratado na empresa tal, o profissional, o perfil dele é atualizado dizendo que ele acabou de entrar naquele hospital ou naquela clínica X. E aí você vai lá e conversa com essa pessoa. Quais são as perguntas que você tem que fazer pra essa pessoa? Quando você... A detalhe aqui, muito importante. Ah, Lucivaldo, todo dia eu tenho que ir lá na minha rede social e olhar... Lógico, você já faz isso no Instagram. Você já fica olhando a vida dos outros no Instagram. Você já faz isso. Quem tem conta no Instagram hoje, a pessoa fica olhando a vida dos outros. A maioria das pessoas, a maioria. é poucas as pessoas que usam o Instagram pra estudar, pra adquirir conhecimento. Se fosse pra estudar e adquirir conhecimento, eu tenho 11 mil no Instagram do Simas, tinha que ter aqui pelo menos uns 50, 60%. Olha quantas pessoas tem. Agora, se eu coloco ali uma fotinho de uma viagem, não sei o quê, as pessoas comentam. Então, assim, todo dia você vai ter que ir lá no LinkedIn, vai lá, faz uma... Coloca ali uns 10 minutos de estudo no LinkedIn. Uns 20 minutos. O LinkedIn agora, ele já liberou pra você fazer lives. O LinkedIn tá liberando agora pra você publicar stories. Então, o LinkedIn virou uma rede social profissional completa. Então, você já pode ir lá dentro do LinkedIn pra você se alimentar de conteúdos. Por exemplo, o maior grupo que nós temos da área de saúde, um dos maiores grupos que nós temos na área de saúde no Brasil ou até na América Latina, se a gente quiser estender, é a DASA. A DASA tá dando aulas gratuitas direto. Direto a DASA da aula gratuita pras pessoas, pros seguidores. Então, você tem que estar nessa rede. Você precisa estar no LinkedIn. Você precisa estar no LinkedIn. E aí, você reserva uma parte da sua agenda, uma pequena parte da sua agenda, porque não vai ficar o dia todo também na rede social. Eu não sei se vocês sabem, mas o brasileiro é o segundo povo que mais tempo fica nas redes sociais. Então, eu já fiz pesquisas sobre isso. Em proporção de população, o Brasil tá em destaque na questão de ficar em rede social. Bate de quatro a seis horas na rede social. Então, assim, você precisa usar isso com inteligência. Você precisa usar com inteligência. Vai lá. Entra no LinkedIn. Entra nas empresas que você quer fazer parte. Começa a acompanhar as pessoas que estão ali. Beleza. Começou a acompanhar? Começa a conversar com as pessoas do seu cargo. Começa a puxar assunto. Um diretor postou lá alguma coisa interessante, uma pesquisa. Geralmente, eles postam isso. pesquisa o que eles estão fazendo agora, principalmente com essa questão das aulas na própria rede. Você vai lá e você comenta. Você deixa uma mensagem, um feedback. Fala, meu, muito interessante isso que você está falando. Eu pesquisei em tal lugar também é assim. Você interage. Você começa a conversar com a rede. E aí, você vai criando ali conexões. Conexões. E aí, uma hora você tá ali postando, outra hora você tá lá curtindo, compartilhando. Aí, essa empresa tá fazendo live e você tá lá participando junto com essa empresa. Ou, quando voltar à normalidade, essa empresa vai fazer um workshop. Você vai lá pra dentro desse workshop. Começa a conversar com as pessoas presencial. Pessoal, é assim que você faz o seu campo. É assim que você cria as suas estratégias pra você entrar no mercado de trabalho. Todas as pessoas que dão certo, essas pessoas usam essas estratégias. é assim que a pessoa ela constrói. Agora, não dá pra você só fazer isso. Você precisa estudar. Você precisa buscar conhecimento. Você precisa estar pronto. Conhecimento teórico, há de se alimentar, ser bom. Por quê? Teórico, ser bom. Porque quando a primeira fase do processo é a teoria. Essa é a primeira fase. A maioria das pessoas que participam de processos seletivos hoje, na atualidade, a pessoa não consegue passar pela prova teórica. Então, a primeira fase que você precisa se preocupar é a teoria. A pessoa fica falando Ah, Lucivaldo, mas precisa de experiência. Ah, Lucivaldo, mas precisa de prática. Conversa de quem não é teórico. Conversa fiada. Primeira coisa que você se preocupa é o primeiro degrau. Qual é o primeiro degrau? Eu preciso ser bom teórico. Depois, eu vou pra prática. Aí, você precisa buscar as formas de buscar essa prática. Ah, é um curso com estágio? É um estágio voluntário? É uma... Prestar um serviço social? De que forma que você vai se lançar pra você entrar nesse mercado? Então, você precisa buscar os caminhos. Mas o primeiro... A primeira coisa que você precisa ser bom é você precisa ser um bom teórico. Se você não for um bom teórico, você não passa nem pela primeira fase da prova. Vamos por etapas aqui. Quando você é um bom teórico, quando você é uma... Hoje eu tô cheio de professor aqui, né? Tem um... Entrou o Carlos agora. Tem um monte de professor aí. Tá incrível essa live aqui. Quando você é um bom teórico, logo, daqui a pouco, você vai sentir uma outra necessidade, que é buscar mais conhecimento prático. Você vai começar a investigar, a conversar com mais pessoas. Quando você entrar realmente no LinkedIn e começar a se aproximar daquelas pessoas, vão surgir pra você inúmeras oportunidades de você fazer a sua parte prática. Mas enquanto você fica contando uma história que não tem mercado, que tá difícil, que ninguém te dá oportunidade, que você precisa de QI, quando você ficar contando esse modo de história, ninguém vai te dar oportunidade, porque você é uma vítima que fica querendo que as pessoas te ajudem e ninguém vai te ajudar. Primeiro é você fazer a sua parte. As pessoas enxergar você como alguém merecedor. Aí a pessoa te traz pra perto e aí essa pessoa te ajuda. Agora, você fica que nem uma vítima só contando ladainhas, como que as pessoas vão te ajudar? Já saiu uns quatro. Quando você começa a falar isso, as vítimas, elas não aguentam. Eles já começam a pular fora da live, porque elas não aguentam a verdade, a verdade dói. Mas eu não tô aqui pra ficar passando a mão na sua cabeça. Estamos com saudade da sua palestra em Sergipe. Opa, Marcelão, daqui a pouco a gente volta pra Sergipe. Vai ter um evento em Aracaju. Assim que passar tudo essa confusão, chama Metamorfose. Vai ser um treinamento comigo o dia todo, onde nós vamos trabalhar pancadão aí dentro. Vai ser top. Sou estudante tecnólogo em radiologia. Estou no meu terceiro semestre. O que você fala sobre estágios? Já posso procurar ou ainda é cedo? Sara, se você tem essa possibilidade, faça a maior quantidade de horas e estágio que você puder. Faça a maior quantidade. Não fica ouvindo conversinha dos seus colegas de sala, que vai esperar pro último semestre, que não tem estágio, que só tem estágio longe da casa deles. Para de ouvir essa conversinha. Se você tiver possibilidade de se aprofundar na parte prática, faça. Foi o que eu fiz. Eu viajava. Eu saía de Santo André e ia para São Paulo duas horas e meia para fazer estágio. Eu fazia isso quando eu comecei a estudar. Então, você precisa fazer estágio. A maior quantidade de horas que você puder. Diz seu, como é que funciona? É assim, você tem que olhar o seguinte. Alguém conseguiu? Alguém está conseguindo? Por que eu não estou? Quando você fizer essa comparação, é porque você está falhando em alguma coisa. Porque se você ainda não é o número um a pessoa que precisa pegar aquela vaga. Aquela vaga é sua. Enquanto você não se tornar essa pessoa, você não é merecedor. É simples assim. Marcelo, mas é... Cara, quem vem para cá é para ouvir verdades. Eu não tenho como ficar aqui... Ah, pessoal, tem um monte de... Eu vou ficar mentindo para vocês que tem um monte de oportunidade, que as oportunidades estão aí abundantes. Não. Tem poucas oportunidades e elas são específicas para quem está pronto, preparado. Se você escolheu radiologia achando que você ia trabalhar pouco, que você ia ter duas férias por ano, que você ia se aposentar cedo, meu amigo, escolhe outra área, outra profissão. Aí, olha que interessante que aconteceu a semana passada. A semana passada, eu... Eu estava... Eu avalio as redes sociais, tá, pessoal? Então, eu fico de manhã passando pelas redes. Por que eu fico muito tempo na rede social? Porque esse é meu trabalho. Eu preciso olhar os grupos, eu preciso saber o que as pessoas estão conversando, quais são os comportamentos. O metamorfose, o meu treinamento, é sobre comportamentos. Então, eu fico olhando os indicadores, quem está contratando, onde está contratando, por que aquela pessoa entrou, por que o outro não entrou. Aí, eu entrei numa rede social. Uma rede social com mais de 50 mil pessoas na área de radiologia. Aí, uma pessoa pegou e falou assim, pessoal, vocês acham... Olha só que louco isso. Vocês acham que eu devo fazer radiologia? Uma pessoa que faz uma pergunta dessa dentro de uma rede social, na minha opinião, ela jamais deveria entrar na profissão. Jamais. Se você hoje, nos dias atuais, você tem essa dúvida, é porque você não conhece nada da profissão. Você não conhece nada. Você quer conhecer sobre uma profissão, você vai lá no conselho de classe dessa profissão e aí você estuda aquela profissão. Estuda ela. O que é essa profissão? O que ela faz? O que ela representa para a sociedade? Qual é o benefício das pessoas que se formam nessa profissão? Deixa eu ver o tempo aqui, porque... 42. Qual é o tempo que essa pessoa precisa se dedicar para entrar nessa profissão? Não perguntando em rede social, porque quando você pergunta em rede social, e eu quero fazer uma pergunta para vocês. Na internet, tem mais gente positiva ou negativa? Coloca aí para mim. Coloca aí vocês. Aí você vai para a rede social, você vai para aquele canal que é, pode ser o órgão de classe, pode ser a página oficial da rede social daquele órgão de classe, e aí você começa a estudar quais são os benefícios de fazer parte daquela profissão. é isso que você faz, é a primeira coisa. Se você não conhece ninguém na sua família que já está dentro da profissão, você vai para dentro do órgão de classe. Esse é o primeiro movimento que você faz. O segundo movimento que você faz é você ir para dentro do ambiente. Como eu vou para dentro do ambiente? Você vai para dentro do hospital, da clínica, do comércio, da lojinha que vende roupa, do cara que faz o dogão. Eu não sei qual é a área que você quer trabalhar, que você quer atuar, mas você vai lá ver como aquele cara trabalha. Você não vai perguntar para ele se ele te aconselha a fazer aquilo. Ele não é o teu mentor, ele não é teu conselheiro. Então você não faz não faz sentido você perguntar para uma pessoa se você deve fazer aquela carreira, aquela profissão ou não. Não faz sentido isso. Porque se você perguntar para o Lucivaldo, Lucivaldo, você me aconselha a ser um profissional da área da saúde, eu vou falar para você, é lógico que eu vou faça isso. Eu estou dentro da área, eu estou dentro da área há 20 anos, eu participo de todos os congressos, eventos, dentro do país, fora do país, sou o palestrante que provavelmente no Brasil que mais vezes saiu do país para fazer palestras fora, o palestrante que mais, um dos mais rodados dentro do Brasil, fazendo treinamentos, fazendo palestras, eu conheço essa profissão a fundo, estudei essa profissão com todo empenho, toda dedicação, fundei uma instituição de ensino, aí você pergunta para mim, eu vou falar para você o quê? Vou falar, é claro que você precisa fazer isso, só que, esse é meu mapa, esse é meu mapa, aí você, ó, todo mundo falando aqui, negativa, 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 aí você vai para uma rede social e você chega lá e pergunta, 50 mil pessoas, galera, vocês acham que eu devo fazer essa profissão? o que a galera lá vai falar para você? Você está louco, não tem emprego, não tem mercado, a maioria está desempregado, aí você vai para dentro de uma rede social e aí você pergunta isso, aí vai ter, vão ter lá, 3, 4 almas boas que eles vão falar assim, não, você tem que fazer essa profissão sim, pensa no seu sonho, se dedica que você consegue, é difícil, mas é possível, aí você tem 3, 4 pessoas, você tem 20 pessoas por minuto falando para você não fazer, o que você vai fazer? Qual é a sua decisão? Então, uma rede social não pode ser esse lugar que você vai lá e faz esse tipo de pesquisa, aí teve uma menina que postou, fez essa pergunta, ela fez em vários grupos, depois eu fiquei acompanhando os grupos, ela fez isso em vários grupos, é uma perdida, está dando, está mais perdida que cego em tiroteio, ela fez essa pergunta se ela deveria fazer radiologia, aí uma boa parte fala que não, uma boa, uma galerinha pequena fala que sim e tal, e ela, cada grupo que ela ia, ela ficava mais confusa ainda, porque é isso que vai acontecer, né? Aí uma menina foi, falou o seguinte, olha, eu sou apaixonada por essa profissão, e eu, eu me dediquei muito, e entrei nessa profissão, mas eu não te aconselho não, eu aconselho você a fazer enfermagem. Gente, olha que louco isso, eu sou apaixonada, eu ralei muito, que é tudo que tem que acontecer, exatamente, né? Você tem que ser apaixonado pela profissão, você tem que ralar muito pra você chegar num ponto de merecer aquela, essa contratação. Exatamente esse o processo. Você imagina o cara que corre ação silvestre, e ele começou a correr ação silvestre esse ano, e chega no final do ano, ele ganha ação silvestre. Olha que louco isso. Então, o cara que ganha ação silvestre, ele ficou ali cinco, seis, sete, dez anos correndo ação silvestre, melhorando os indicadores, melhorando os seus números pra ele chegar e ganhar ação silvestre. Aí a pessoa vai lá e fala assim, faz o seguinte, eu sou apaixonado, eu me preparei muito, eu ralei, mas não faz isso não, faz enfermagem. Eu falei, cara, isso é, aí eu não aguentei, eu fui lá e escrevi um texto. As pessoas, não escolhem uma carreira assim, gente, você não escolhe assim, uma profissão. Você não escolhe. Por isso que o mentor hoje, a pessoa que, se ela puder também te dar uma orientação, é fundamental. A pessoa que, ela ralou demais, ela tá há muitos anos fazendo isso, e se ela puder te dar os, as dicas, as orientações, que é o que eu tô fazendo com vocês aqui, dando dicas, dando orientações, de como que vai ser a sua trajetória, como vai ser a sua vida, e eu já vou te falar, não, vai ser fácil, e eu vou até te jogar a praga, eu não quero que seja. Eu quero que você se esforce, se dedique, eu quero que você sofra, pra você entrar nesse mercado. Porque quando você conseguir entrar nesse mercado, você vai valorizar. É assim que você valoriza uma profissão. É assim que você constrói um profissional de carreira, um profissional que ele estudou, ele sofreu, ele vai dar valor. É assim. Não tem outra forma, não existe outra possibilidade, não existe outro caminho. Respeito àqueles que acham que é fácil, mas, como pra mim não foi, eu fiquei dois anos e meio estudando pra concurso, pra eu conseguir entrar no primeiro concurso, dois anos e meio ali, estudando, batendo, 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 chorando, sofrendo, acordando cedo, indo viajar pra fazer prova, ficando lá em centésimo, cento e vinte, ficando, sabe? Nossa, perdi a conta de quantas vezes eu fiz isso, pra dois anos e meio depois eu entrar no mercado, e não foi fácil, e aí quando eu entrei, eu falei, agora papai, agora é a minha vez. Agora sim, eu vou fazer, eu vou me tornar um profissional referência, que é o que eu desejo pra você. Eu estou aqui te dando esse meu tempo, trabalhei hoje 12 horas plantãozinho, 12, mas eu venho aqui dar esse tempo pra você, porque eu quero o seu sucesso, eu quero a sua trajetória de sucesso, e a sua trajetória de sucesso, ela só vem se você se dedicar, a sua trajetória só vem se você pagar o preço, pagar o preço, de se esforçar, você precisa pagar o preço, você precisa sofrer, pra você um dia ser presenteado com a medalha, alguém colocar no seu pescoço um cordão, e na ponta dele um crachá. É assim, que você precisa escrever essa sua trajetória, essa sua jornada. Então você tem a zona de conforto, e você precisa definir o seu sonho. Só que quando você sair da zona de conforto, logo na hora que você se lançar, pro mercado, na hora que você der o primeiro passo, vai vir uma chuva de gente falando que você não é capaz. Vai vir uma chuva de dificuldades. Vai vir um monte de pessoas falando pra você, não tem emprego, não tem mercado, só entra quem tem que ir. Pessoal, vai vir uma chuva de pessoas querendo te puxar pra baixo. As pessoas vão querer te agarrar e falar, cara, fica aqui comigo, vamos fracassar juntos. A decisão é sua, de andar com essas pessoas, ou de escolher um professor que foi o seu exemplo. Um profissional de estágio, aquele cara que te deu estágio, que foi o seu exemplo. E vê aquele, no site, lá do seu conselho de classe, aquele carinha ali, que foi destaque na profissão. A decisão é sua. Você teve um professor que você lembra dele? Você tem uma pessoa que você fala, cara, é exatamente assim que eu quero ser. Eu quero ser um profissional exatamente igual você. e fale pra pessoa. Deixe a pessoa orgulhosa dela ouvir isso de você. Que ela serve de espelho profissional pra que você também escreva a sua trajetória, a sua história de sucesso. Todos nós, pra gente fechar essa live, todos nós, merecemos o sucesso. Todos somos capazes de chegar até o nosso sucesso pessoal e profissional. Só que não é uma linha reta. Não é. Se alguém te contou isso, a pessoa mentiu pra você. Se alguém falou, ó, vai estudar que eu vou te dar uma oportunidade, essa pessoa contou uma historinha pra você. Porque se até esse QI você tiver, quando chegar lá pra ele te indicar, você tem que merecer. Essa pessoa tem que olhar pra você e falar, cara, você é meu orgulho. Você fez exatamente o que eu te orientei e você agora merece receber a medalha que é o seu crachazinho lá, tá? Essa medalha é o seu crachá. Pode começar a trabalhar. É merecimento. Você precisa merecer a sua oportunidade. Merecimento. Você pode até não entender isso, eu tô aqui falando com você em cima de teorias, os meus estudos, eu sou um estudioso, eu me aprofundo muito em conhecimento e buscar conhecimento, principalmente desenvolvimento humano. talvez hoje você assistiu essa live aqui comigo e você falou assim, ah, mais um coach falando. Murilo coach. Olha o Murilo coach. Cara, tudo bem. Se você entender assim, segue o seu jogo. Mas eu tenho vários alunos que eu consigo mostrar pra eles o caminho e eles conseguem chegar no objetivo deles. Eles conseguem ter um foco direcionado pra chegar no objetivo deles. Porque existe uma fórmula do sucesso e existe uma fórmula do fracasso. A maioria das pessoas estão na fórmula do fracasso porque é o caminho mais curto. É o caminho curtinho. É o caminho mais fácil de seguir. E aí, como é o caminho mais fácil, menos dolorido, a maioria das pessoas preferem esse caminho. só que o seu resultado não virá. Pra você merecer o sucesso profissional, pra que eu tenha orgulho de falar que você foi o meu aluno, pra que eu tenha orgulho de falar que você é o meu colega de trabalho, você tem que me conquistar com as suas qualidades. Vou fazer uma pergunta aqui pra você. Você é essa pessoa que eu estou falando? Essa pessoa dedicada, essa pessoa esforçada, essa pessoa que merece e você já fez tudo isso que eu estou te falando e mesmo assim você não conseguiu a sua oportunidade? Ou você ainda precisa melhorar muito? Precisa evoluir muito? Porque quando eu fui aprovado num concurso que eu entrei depois de dois anos e meio estudando, quando eu fui prestar a prova eu falei essa é minha vaga. Eu prestei em core duas vezes era uma vaga só e eu peguei duas vezes o primeiro lugar. Eu fiquei um ano eu passei primeiro lugar fiquei um ano no em core aí eu recebi uma oportunidade incrível não dava pra eu continuar lá eu saí do em core depois depois de um ano eu decidi prestar de novo concurso e eu voltei de novo pra dentro do em core voltei não porque eu não assumi eu só queria prestar pra ver se realmente eu tava em condições ainda de ser esse profissional número um profissional que vai fazer a diferença não é pra provar nada pra ninguém lembre-se de uma coisa o número um ele não quer provar nada pra ninguém porque ele só precisa de uma vaga não é pra ninguém não é pra ninguém não é pra ninguém Obrigado.